Já começou o prazo para as inscrições do processo seletivo para o provimento de vagas para agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. A Gisele Ferreira tem detalhes, né? É, me conta da quantidade de vagas aí, Gisele. Nico, ao todo são 35 vagas, sendo 20 para agentes de saúde e 15 para agentes de endemias. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site institutoconsuplan.org.br até o dia 18 de janeiro. O valor dessa inscrição é de R$ 80,00. Caso a pessoa não tenha como acessar a internet, existe um local disponível. O Centro Municipal de Educação Integrada, localizado na Alameda 31 de outubro, no centro de Timóteo. O horário para este atendimento é de 1h às 5h da tarde. Nico? Obrigado, Gisele. Está dada a informação aí.